E o assunto, gente, foi uma declaração do Papa Francisco. Urgente, Papa Francisco revela que poderá renunciar a qualquer momento. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem Chave Pix, se você gosta do nosso canal, do nosso conteúdo, seja um patrocinador, seja um colaborador. As notas lá, todos os sábados, às 20h, 30 minutinhos, aqui o seu comentário ganha voz. E no final da descrição tem o link para o nosso Twitter, todas as matérias em primeira mão, né, lá são postadas também. Ou você pode encontrar a gente por lá pelo arroba Brasil Notícia 100S 83. Matéria. Em uma rara declaração pública fora do cerimonial do Vaticano, o Papa Francisco cogitou a possibilidade, preste atenção, de renunciar à liderança da Igreja Católica. Durante o programa italiano Cetempo Cefá, transmitido no domingo 14, o pontífice reconheceu que a renúncia é uma possibilidade aberta, embora tenha assegurado que a ideia não está atualmente em seus pensamentos. Não é um pensamento, nenhuma preocupação, nenhum desejo, mas uma possibilidade aberta a todos os papas. Mas neste momento não está no centro dos meus pensamentos. Enquanto eu tiver vontade de servir, continuarei, afirmou o Papa Francisco em resposta ao jornalista e apresentador Fábio Fazio. Agora, é estranho, né, o Papa entrar nesse assunto, né? Mesmo não, eu não tenho pensamento nenhum, mas por que entrar nele? Bom, um 2023 agitado para o Papa. Com 87 anos de idade, o Papa Francisco teve um 2023 bastante agitado. Além de completar uma década à frente da Igreja Católica, o pontífice participou de um sínodo, realizou cinco viagens e precisou lidar com alguns problemas de saúde. Bom, continuando. Difícil para ele. Na ocasião da entrevista, ao ser questionado por Fazio sobre como estava, o Papa respondeu com bom humor. Ainda estou vivo. Bom, renúncia de um Papa, um precedente recente. Se ele vier a renunciar, seria dois Papas, né, em sequência, né? A possibilidade de renúncia de um Papa não é, de fato, uma novidade. Em 2013, o Papa Bento XVI surpreendeu o mundo ao anunciar sua renúncia, a primeira de um Papa em quase 600 anos. Na época, Bento XVI justificou a decisão alegando falta de força física e mental para continuar à frente da Igreja Católica. Desde então, ele adotou o título de Papa Emérito e se dedica à vida contemplativa em um mosteiro dentro do Vaticano. A eventual renúncia de Francisco, no entanto, ainda parece distante, como o próprio pontife se apontou. Enquanto ele se sentir capaz e disposto a servir, continuará em suas funções. 87 anos, hein? Em 2023, o Papa Francisco chegou à década de pontificado. Francisco, cujo nome de batismo é Jorge Mário Bergulho, nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 17 de dezembro de 1936. Filho de imigrantes italianos, foi ordenado sacerdote jesuíta em 1969. Em 1998, foi nomeado arcerbispo de Buenos Aires e, em 2001, foi feito cardeal pelo Papa João Paulo II. E foi o Papa que antecedeu o Bento XVI. Eleito Papa em 13 de março de 2013, Francisco se tornou o primeiro latino-americano a ocupar o posto máximo da Igreja Católica. Aí eu chutei ali. Sua liderança tem se marcado pelo diálogo interrelogioso combate a pedofilia na Igreja, defesa do meio ambiente e temas sociais como a imigração e a pobreza. Matéria do Antagonista que a gente pegou aqui no Terra Brasil Notícias. Bom, a gente tá aí a matéria, né? Vamos aguardar agora aí pra ver o desenrolar, né? Foi estranho esse comentário dele, mesmo ele dizendo que não, não tem nenhuma, né? Mas, estranho. Comentários pra gente finalizar o vídeo. Super Ronaldo, enquanto não mandar esse juiz pro colo do capeta, só vai piorar ainda mais. Fazem um esforço. Cadê aqui? Enorme para serem parte do problema. Pior que é bem por aí, viu? Magistrada que ofereceu cafezinho e casaco a réu é homenageada pela OAB, né? Quer dizer, o juiz no Brasil não é homenageado por botar o bandido na cadeia. Não, não. Ele não é homenageado no Brasil porque cumpriu a lei, né? E tornou o país mais seguro, livre de criminosos. Não. No Brasil, o juiz é homenageado por dar cafezinho, se preocupar com o coitado do bandido. Próximo. Lusitânia Prado, minha amiga, também por aqui. Minha opinião, essa magistrada ou tem parentes no tráfico ou está ganhando muita grana dos traficantes para deixar os amigos muito bem acomodados. Essa é minha opinião. Faz sentido. Não estamos dizendo que ela seja, mas faz sentido, né? Magistrada que ofereceu cafezinho e casaco a réu é homenageada pela OAB. Ainda por cima ganha essa homenagem, né? Estranho, né? Valdo Danobre comentando. Meu amigo, homenageada com H. Incorreto. É homenageada. Corrigido. Obrigado aí pela correção. Já fiz, eu vi mais cedo o seu comentário pelo celular, né? Aí não lhe respondi ali porque eu estava esperando responder aqui no vídeo, né? Mas muito obrigado. Feita a correção já, viu? Obrigado mesmo. Está lá corrigido. Magistrada que ofereceu cafezinho e casaco é homenageada pela OAB. O AAB, na pressa, na pressa eu acabei pulando o H da digitação. Mas enfim, está aí, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Daqui a pouco mais informações. Fui!